Fala galera, estamos aqui de Deino adulto, na realidade um sub-adulto eu diria, uns 70%. Eu ainda não estou completamente grandão, mas já dá para o gasto, sou escondidão aqui atrás da pedra, porque aconteceu algumas batalhas ali na frente, alguns Deinos começaram a se atacar, então vou ter que ficar esperto, não vou poder confiar em ninguém, e a gente vai indo aqui bem na manha né. Tem uma carcaça lá do outro lado, eu não sei exatamente se é de peixe ou de outro Deino, até porque eles estavam lutando aqui, mas eu acho que é de peixe, porque os Deinos aqui neste território estão usando algumas estratégias o quanto sofisticadas. Eles colocam até alguns peixinhos ali, aí esperam se aproximar os... Olha, olha, vocês viram? Exatamente daquele jeito ali, o piteirinha foi se alimentar do peixe, e aí veio o Deino e, ó, saiu correndo ali para pegar. Estratégia épica da galera. Bom, eu estou aqui, ó, cheião ainda, então por enquanto não preciso me preocupar para caçar alguém. Agora que a gente está grande também, a gente não tem essa vontade gigantesca de comer, então dura mais ali, mesmo ter baixado um pouquinho. E ele acabou de descer, ele está vindo na minha direção. Ô rapá, calma aí, eu sou maior que tu que eu já vi, hein Deininho? Sou maior que tu aqui, ó, olha ele. Olha ele ali, ó. Ha! O cara já queria vir para cima de mim, o que é isso? O cara achou que ia ser uma presa fácil para ele? E olha só, ah, é uma carcaça de Deino. Tem uns piteira passando aqui, ó. Ó, uma piteira grande. Uma carcaça de Deino, beleza. Vamos deixar essa carcaça aí? Vamos ficar bem no fundo aqui, e vamos esperar alguém ir se alimentar. Quando alguém for se alimentar, a gente vai para cima. Vamos usar essa mesma estratégia, já que tem uma carcassinha aqui, né? Assim sobra mais carcaça e também a gente pode pegar alguma coisa maior. Estrategia. Ó pessoal, tem um Deino aqui se alimentando. Será que vai ser zoeiro eu chegar aqui, ó? Ó, 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 ó. Surpresa. Aí. Oh my god! Devo ter assustado ele agora. Coitado. Caraca, eu nem uma galerinha aqui de filhote. Olha só. Vou dar amizade para eles. Aí, mandei um grunidinho aqui. Olha essa galerinha toda reunida. Tem fêmea, tem macho, tem tudo aqui, ó. Bom, os caras vão tentar se alimentar. Na verdade, não é para vocês isso aí não, hein? É uma armadilha. Pode sair. Vou ameaçar a galera aqui, ó. Saem daqui, pequenos. É. Aí, já mandei um gritão aqui. Sinistro. Vamos voltar para a água. E os caras não estão nem aí, ó. Estão nem aí. Estão nem botando a carcaça como se nada tivesse acontecido. Vamos ficar nadando aqui bem de boa. E, de repente, pegar um peixinho até. Ou alguma outra coisa. Eu achei que ia dar para tentar pegar um piteira. Ou algum outro, sei lá, dinossauro terrestre, no caso. Um cardotauro, um uta. Mas, pelo visto, não. E passou alguma coisa por mim aqui a toda velocidade. Vamos deixar as crianças se divertir ali. Já teve combate demais de Deino contra Deino. Nem era a minha carcaça mesmo. Então, está certo. Ali, o piteirinho ali, ó. Passando ali. Pousou. Pousou. Aí, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ali, ali. Está fugindo. Está fugindo. Ah, não, galera. Não deu certo. Consegui escapar. Ah, eu ia pegar ele, velho. Ia pegar ele. Não rolou. Sou desgritado. Tem um piteira que entrou aqui, ó. Ele está cansado, velho. Vamos pegar. Vamos pegar. Ele está por aqui, ó. Vamos ver. Cadê? 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 Para onde ele foi? Por aqui que eu tinha visto. Ah, ele correu, galera. Na moral. É, sumiu. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Vamos voltar aqui para a água agora. Olha só quem resolveu aparecer aqui. 3D, não é? Os filhotinhos estão com carcassinha na boca até. Estão andando aqui. Ei, por favor, não me atrapalhem aqui porque eu estou caçando piteiras. Inclusive, acabou de passar três. Eu estou vendo um lá no fundão, ó. Ah, agora não dá para ver mais porque ele se escondeu. Mas, enfim. Vamos seguindo aqui reto. Vamos ver como é que a gente está. Está tranquilo. A gente podia recuperar a estamina, né? Está meio cansado, mas eu acho que vai dar para dar uma corridinha e buscar alguém caso estiver perto. Olha a família aqui vindo. Eu nem queria ter uma família, galera, mas tudo bem, né? Estava aqui de lobo solitário. E a hospiteira vindo ali, ó. Olha a hospiteira lá. Eu falei lá na frente. Os filhotinhos que estão correndo. Nadando acelerado. Porque correndo não dá. É mesmo, é. Olha só. Tem um peixinho aqui, ó. Vamos pegar ele. Aí, peguei o peixinho. Vamos deixar. Deixa eu ver bem à vista aqui, ó. Vamos fazer uma trepe. Vou colocar bem aqui o peixinho, ó. Bem aqui, ó. Aí, botei... Ei, não. O peixe caiu. Não era para cair. Deixa eu girar aqui, ó. Pronto. Agora a gente coloca aqui bem tranquilo. Aí. Beleza. Voltamos aqui. Olha lá o piteiro, olha lá, ó. Ah, velho. Ah, galera, não rolou. Ah, ele está cansado. Ele está cansado. Vamos embora. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ele está cansado. Ele está cansado. Pega, 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 pega. Ah, já era. Já era, já era. Ah, vem aqui, vem aqui. Peguei. Toma. Já era. Ah, consegui. Peguei o piteiro, galera. Aê. Muito bom. Consegui capturá-lo, viu? Olha só. Falei, galera, com paciência. Que estratégia. Se bem que eu nem usei o meu peixe ali como estratégia. Simplesmente o piteiro ali deu bobeira, caiu na água e a gente aproveitou. Aí, pronto. Vamos colocar o piteiro aqui. Não, pera aí. Deixa eu arrumar isso aqui. Aí, pronto. O que foi? Vocês querem também, filhotinhos? Eita, eita. Comecei a balanguear aqui o coitado piteiro. Pronto, vamos deixar aqui. Os outros piteiros estão gritando. Estão brabos ali em cima, ó. Nervosos. Eu te odeio. Eita, nossa. Olha aqui. Eita, ele está passando. Está dando bicuda. Está becando. Está becando. Ah, vou pegar. Toma. Peguei. Acertei, será? Não sei se acertei. Errou. Ah, quase, galera. Quase. Outra ali, ó. Outra ali. Toma. Toma. Peguei. Já era. Mais um que eu eliminei. Qual é o próximo aí? Pode vir. Qual que é o próximo? Ó o piteiro aqui, velho. Ó o piteiro. Toma. Quase. Eita, me mordendo. É, não está dando muito dano. Ah, tentar pegar um ângulo aqui. Calma aí. Vamos se virar. Vamos se virar. Ah, quase, galera. Quase. Caraca, ataque de piteiro. Olha isso. Eu eliminei dois já. Está valendo. Vem. Isso. Vem. Ah, quase. Volta aqui. Ali, ele cansou. Toma. Ah, como? Como eu achei que ele tinha que pegar velocidade? Ele desistiu ali agora. E não volte mais aqui. Sai daqui, seu cachorro. Ai, ameacei ele. Tem mais outro piteiro ali em cima. Ó, está vindo, está vindo, está vindo. Sai, bicho. Vai para lá. Vamos pegar aqui nossa carcassinha. E sampaio e embora. É, desistiram agora. O outro está passando lá para o outro lado. Vamos ver. É, voltou para a pedra. Beleza. Está com medo, né, seu covarde? Os piteiros realmente não estão gostando de nada. Eita, nossa. Está vindo. Toma. Mordi. Errou. Caraca, cara, cara. Errou. Ah, quase. Volta, volta, volta. Esse aí tomou um susto. Eu acho que ele nunca mais vai tentar bicar a gente. Deixa eu ver até como é que eu estou. Estou tranquilo, galera. Consigo. Não é que ele tentou mesmo? Ah, voltou ali para a pedra. Vamos comer aqui, aproveitar. Aí, ó. Dar uma mordidinha de leve. Ó, estão passando aqui em cima. Cuidado, hein, piteira. Cuidado, hein. Vocês aí podem ser os próximos. Depois de eu ter eliminado dois. Já sabia que isso aqui é filhotinho, né? Nem conta. Vamos comer. Aí, pronto. Volta. Ah. Não, vamos voltar para a água. Vamos para a água, galera. Vamos para a água. Aí, pronto. Estamos aqui na água agora. Vou ter que ficar no fundo. Caraca, chegou um monte de piteira. Tem mais piteira agora. Eita, nossa. Está complicado. Vamos esperar aqui um pouquinho. Vamos ver o que eles vão fazer. Tá, subiram ali na pedra. Beleza. Vamos seguir aqui o rio. Acho que tem uma caverna aqui, não tem? Aqui, ó. Por baixo. Não é bem uma caverna, né? É só passar embaixo do tronquinho. Aí, está vindo o outro. Beleza. Está me seguindo. Vamos embora. Vamos sair daqui que está complicado. Vamos seguir no fluxo. Opa. Tem um Deino aqui. E aí, cara? Mandar amizade para ele. Vamos passar aqui, ó. Pronto. Passei. Ali tem outro. Olha só. Tem uma família ali, ó. Mandar amizade para o cara. Aí, ó. Beleza? Cuidado com os piteiros aí. Está tudo lá os piteiros, ó. Vamos deixar a família de Deino ali. E vamos seguir a gente para cá. Aê. Conseguimos. Só vou ter que descansar um pouquinho aqui. Aí, pronto. Deitei e descansando. Os piteiros estão lá procurando. E a gente fugiu. Valeu. Falou aí, piteiras. Trolei. Beleza. Já descansei. E parece que os piteiros encontraram aquela família de Deino ali, ó. Estão atacando eles. Eu acho que eu vou ajudar. Já que eu já sou o exímio experiente em caçar piteiras. Vambora. Nosso filhotinho está aqui, ó. No meio do mato escondido. Olha aquilo, velho. O tamanho daquele Deino. Ih, prendeu. Está desesperado. Ele tentando sair. Não consegue. Nossa. Será que eu consigo fazer isso no filhotinho? Claro que eu não vou fazer nada demais. Quero pegar daqui. Não dá, galera. Não dá. Posso dar um bote nele. Ih, já era. Ele devorou. Caraca, o tamanho daquele Deino. E eu achando que estava grandinho. Mas olha o tamanho daquele bicho. Minha nossa. Vou embora, cara. Valeu o que falou, velho. Vou embora. Eu achei que ia conseguir ajudar ali e tal. Mas, pelo visto, não precisam de ajuda. Já tem um gigante. Vamos correr por aqui. Olha que legal ali, ó. Dá para se esconder perfeitamente aqui. Oh, maneirão, velho. Maneirão. Vamos ficar por aqui, ó. No meio do matinho. Aqui. Pronto. Depois de presenciar aquela bizarrice lá. Sinistra. Vamos ficar deitado aqui. Bom, galera. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui mesmo. Espero que você tenha gostado e divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho